Bom dia, meus amigos e minhas amigas do canal Verde Já, para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Dourado, eu sou engenheiro agrônomo, eu trabalho há 42 anos com assistência técnica em extensão rural, voltadas principalmente para agricultores e agricultoras familiares. Nesse vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui uma experiência muito rica, muito interessante de um agricultor lá do estado de Alagoas, em Maceió, é o Ítalo, onde a gente deu consultoria para ele e vocês vão ver o resultado desse trabalho. Esse é o Ítalo, ele foi quem adotou todas as orientações que a gente passou, eu vou mostrar para vocês aqui como é que se deu esse trabalho. Para quem não conhece o nosso canal ainda, eu recomendo, eu vi que está uma visitada lá, o canal se chama Verde Já, a gente tem 72 vídeos já postados nesse canal, a gente está sempre divulgando trabalhos com agroecologia, com produção orgânica, com a agrohomeopatia, então são vídeos interessantes, inovadores, para quem tem interesse aí nessa área, ok? E se gostarem, deixem seu like, compartilhem, vamos socializar essas informações. Então a primeira coisa que aconteceu, eu orientei a Ítalo a fazer a coleta da Mostra de Sol, ele fez a coleta, mandou para o laboratório, mandou o resultado da análise para mim, aí eu fiz a recomendação já de calagem, correção do solo, fiz também a orientação sobre a remineralização do solo. Então o que aconteceu? O primeiro passo, ele preparou a área aqui, passou uma grade, que é um solo leve, um solo arenoso, recomendável até não fazer uma oração, principalmente porque não se deve fazer uma oração profunda, né? Então aí vocês estão vendo aqui do lado direito, o rapaz operário dele aí fazendo a aplicação do calcário, que a gente chama de calagem, para corrigir a acidez do solo. Mas observe que junto com o calcário, a gente também tem aqui o MB4, isso aqui é o que a gente chama de pó de rochas. Então lá em Alagoas, eles têm lá esse MB4, que a gente já conhece tem muito tempo, que chama mineração barreto. É um pó de rocha produzido por essa mineradora que fica lá em Arapiraca, município lá de Alagoas. Então o operário está aplicando aqui não somente o calcário, mas vai aplicar também o MB4, que também já tem um pouco de calcário. Feito essa correção do solo e a remineralização do solo com o uso do pó de rochas, que tem mais de 70 minerais dentro dele, por isso que a gente chama de remineralização dos solos, aí ele veio com o que? Com o microtrator aqui, que a gente chama de tratorito, para fazer a incorporação desse material. Feito isso, a gente orientou ele também a fazer um melhoramento desse solo, já que é um solo arenoso, um solo mais fraco, vamos trabalhar aí com adubação verde. Então ele escolheu aqui a crotalária, dentre as que eu sugeri para ele, que realmente é uma planta muito boa, porque vocês vão ver no instante, ela é arbustiva, ela produz muita biomassa, rica em carbono, quer dizer, ela é mais dura, o caule, para evitar derreter rápido, né? E aí eu falei para ele que antes de plantar, fizesse o teste, ou fizesse a pré-germinação. E parece que coincidiu, ele voltou aqui talvez na lua crescente, achei que as sementes de crotalária nasceram que foi uma beleza. Eu digo, veja bem, aí você não vai jogar na área lanço não, porque no processo de incorporação você pode ferir as raízes dessa planta, dessas sementes. O que acontece? Eu recomendei ele fazer o plantio em sucos contra a caída do terreno, que vocês vão ver aqui agora. Então observe que ele já fez o plantio aqui contra a caída do terreno, o terreno está nessa direção aqui, né? Então tem que plantar contra a caída do terreno, porque se bater chuva aqui não sai lavando a terra aqui. Então ele plantou as sementes, tudo já pré-germinadas, nasceram bem aqui, as sementes de bom vigor. Observe outro estágio aqui, a crotalária já em crescimento vegetativo, produzindo muita massa. Aqui vocês vão ver já um estágio mais adiantado, aqui ele já começou até a florar. E quando a gente chega num estágio mais avançado, quando a crotalária já começa a produzir sementes, começa a produzir vagem, é o que a gente chama, o que o agricultor chama, ela está canivetando, a vagem parece um canivetezinho pequeno, canivete. Então o que acontece? Por que a gente recomendou fazer essa adubação verde? Porque essas plantas da família do feijão, que a gente chama de leguminosas, elas são fixadoras de nitrogênio, ela faz associação das raízes com bactérias que existem no solo, que a gente chama de isômios, essas bactérias, esses micro-organismos, capturam o nitrogênio do ar e passam para a raiz da planta. Então a planta vai deixar esse grande aporte de nitrogênio no solo. Mas além de estar fazendo a adubação nitrogenada do solo, observe o tanto de massa que ela vai contribuir aqui para a melhoria da fertilidade do solo. Então se eu já fiz a correção do solo, já remineralizei o solo, e eu agora vou colocar muita matéria orgânica, isso aqui que a gente chama de biomassa. Esse material acervoçado e incorporado no solo vai melhorar bastante a fertilidade física do solo, ou seja, vai permitir uma maior retenção de água, mais comida para os micro-organismos, que os micro-organismos do solo se alimentam de matéria orgânica. Essas plantas são subsoladoras, elas rasgam bem a terra, aprofundam bem, permitindo as raízes das plantas se aprofundarem bem no terreno, então vai melhorar bastante a fertilidade física e biológica do solo. Depois que ele fez todo esse tratamento, ele vem agora fazendo os canteiros para plantar as hortaliças. E aí depois é que vai receber aqui o adubo orgânico, o esterco curtido de galinha, de codona, de cabra, de ovelha, de bovinos, desde que seja também um esterco limpo, um esterco que não tenha contaminantes. Ele tem muitos estercos que já estão contaminados de herbicidas, de produtos químicos que o pessoal bate lá no corral. Mas aqui ele já preparou o canteiro, que também seguiu a orientação do que a gente recomendou para ele, fazer os canteiros em nível também. Se a caída do terreno está nessa direção, a gente faz os canteiros contrários à caída do terreno, que é para a chuva não levar os canteiros embora. Então, os canteiros já estão preparados, já estão sendo adubados aqui com o esterco para receber depois as mudas ou as sementes. Aqui ele já implantou o sistema de irrigação, já está para encontrar tubulação aqui para fazer o sistema de irrigação por aspersão. Ele implantou também o sistema de irrigação. E aqui já está a fase de plantio. Como essas mudas ele não plantou, ele comprou de um fornecedor. lá de Arapiraca. Vocês vão ver que no final do vídeo eu vou mostrar aqui que ele também já está buscando autonomia. Ele já está construindo já a sua estufa para ele mesmo produzir suas mudas. Porque isso garante mais economia, garante também autonomia e garante uma muda de qualidade. Porque ele mesmo está produzindo e sabe o que está produzindo. Ele adquiriu essas mudas de alface aqui desse fornecedor de Arapiraca. E aqui ele já está fazendo já o plantio. E observe que aqui já está sendo já irrigado. O sistema de irrigação já está aí funcionando. As plantas começam a se desenvolver, começam a crescer. O que a gente chama de crescimento vegetativo. Então a planta aqui está se alimentando, está bebendo água e está indo embora. Está crescendo. Mas nesse processo aí, a gente precisa fazer alguns tratos culturais. Eu já expliquei em outros vídeos aí, todos esses processos que a gente faz no plantio de hortaliças orgânicas, as etapas todas. Então, por exemplo, aqui as mudas foram transplantadas, estão sendo ainda transplantadas. Aqui já está em desenvolvimento. Mas o que a gente vai fazer nesse processo aí? Quais são as operações que a gente vai trabalhar? A gente pode, por exemplo, passar um ansinho aqui, que é tipo um rastelo, como chama aqui também na Bahia, para fazer a escarificação, para romper essa camada que vai ficando mais durazinha aqui, porque a chuva está batendo ou a irrigação, para dar uma fofadinha aqui. A gente pode também fazer a cobertura morta, botar material para cobrir os canteiros, que é muito interessante, que vai abafar o mato. Vou mostrar isso aí na frente. A gente pode também fazer o quê? Adubações foliares, começar a aplicar aqui biofertilizante, urina, manipoeira, UEM, produtos para fortalecer a adubação, não somente a do solo, que já foi feita, mas a adubação das folhas das plantas. A gente pode também fazer a aplicação de defensivos naturais, ou estimulantes, biocaudas, para estimular não somente a resistência da planta, mas também estimular o crescimento dessas plantas de uma forma sadia. E com isso a gente garante mais imunidade e mais resistência das plantas. E um desses produtos que a gente tem sempre recomendado é o UEM, o biofertilizante enriquecido, ou então usar também água de vidro, que é um produto feito muito barato, que a gente bota, por exemplo, 100 gramas de cinza, 100 gramas de cal, dilui, mistura com a coa, mistura em 20 litros de água e aplica. O silício vai dar uma resistência bastante forte para as folhas das plantas, impedindo, inclusive, o ataque de insetos. Então, observe como o mato está crescendo aqui já, eu preciso fazer capina. Mas se eu tivesse com esse canteiro todo coberto aqui com biomassa, não ia aparecer essa emergência das sementes de plantas espontâneas. O que o pessoal chama de erradania, a gente chama de plantas espontâneas. Então, a gente podia estar com esse canteiro aqui já coberto. Ele aqui já botou até uns troncos de bananeira, fazendo esse papel aqui de cobertura morta, o que impede o nascimento do mato e retém mais a umidade no sol. Então, está aí já um alface bonito, uma boa aparência, um bom vigor. Vale destacar que essa produção é totalmente natural. Inclusive, ele quer caminhar para fazer a certificação orgânica. Então, o consumidor aí vai ter a garantia de estar consumindo realmente o produto, sem produtos químicos nenhum, produto muito sadio, limpo e natural. Então, observe que ele já está produzindo aqui a sua estuva, botando aqui no estrado essas bandejas. E aqui nessas bandejas ele vai economizar bastante substrato. Então, ele já pode usar o substrato, que ele pode produzir na própria propriedade. Já postei vídeos também como é que a gente faz esse substrato, o que é que a gente coloca nessa mistura. E, claro, procurar sementes de boa procedência para fazer as suas mudas. E quais são as recomendações que eu passei para ele? Primeiro, ele buscar também ter autonomia na produção de sementes. Então, existem sementes que a gente chama sementes crioulas, que são sementes de qualidade, sementes naturais, sementes que não foram trabalhadas com veneno. Então, observe a variedade que a gente tem aqui de milhos. Esse milho aqui não é transgênico. Esse milho aqui é o milho caboclo, é o milho indígena, o milho que a gente chama de sementes crioula. Esse milho tem um sabor diferenciado. Então, a gente também tem vários tipos de feijões aqui, inclusive agudos verdes. Aqui, por exemplo, a Ana, que lá em Benibau, com a sessão de Jacuípe, aqui em Filipe Santana, a Júnior e Valdemar, que a gente passava num programa que a gente tinha aqui na Bahia, quintais agroflorestais, as bombonas aqui para fazer o EM, para fazer o biofertidos. Antes, aqui tinha feijão de porco. Eu passei, inclusive, aqui, o que ele está segurando também aqui, é surfar de cobre e cal para fazer a calda bordalesa. Então, é bom também ter sementes de adubos verdes. Aqui, um agricultor lá do estado do Norte, ele conseguiu produzir sua própria semente de tomate. Uma semente criou, uma semente resistente, um fruto bem produtivo e resistente. Outra recomendação que eu falei com a Elick, vocês viram no destante, né? É ter autonomia na produção das mudas. Então, observe aqui que é isso que ele vai fazer. Ele vai caminhar para produzir suas próprias mudas, como a gente está vendo aqui em outra estufa, produzir seu próprio substrato, produzir mudas de qualidade, e isso aqui é para identificar o que é que você plantou. Todo mundo que conhece, se aqui é rúcula, se aqui é cobre, se aqui é alface, se aqui é... Então, a gente identifica muitas vezes que tipo de bandeja, o que é que está plantado em cada bandeja desta. Outra recomendação que eu falei para ele é o quê? Produzir seu próprio esterco, se tiver na própria propriedade, melhor, ele vai criar codornas, ele está com a ideia de criar codornas, é um excelente esterco. Ele pode fazer compostagem, a gente está vendo aqui, Ana, que é a esposa de Expedito, colega nosso, fazendo aqui a compostagem. Aqui a gente coloca nesse composto calcário, pó de rocha, bota uma parede de osso, bota fosfato natural, bota um bocado de coisa aqui dentro para ficar já um composto turbinado. Um adubo excelente para ir para o solo, garantindo uma boa fertilidade para os plantios. A gente fala também o quê? Que a gente deve procurar outros tipos de adubos que existem na própria região. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo um biofertilizante aqui enriquecido. Aqui tem cinza, tem pó de rocha, tem calcário, tem esterco, a gente bota tudo aqui no biofertilizante para ficar enriquecido. Um adubo foliar para complementar a adubação das folhas. Aqui eu estou junto com o Esdras, mostrando aqui a quantidade de urina que ele já está armazenando. É um excelente adubo foliar e repelente de insetos também. Aqui ele já começou a guardar a manipueira, que a gente chama de água da mandioca, que depois de fermentado é um excelente adubo. Tanto é que a companheira aqui de Antônio Cardoso está colocando aqui o quê? A manipueira no biofertilizante. Ela está colocando um pouco também de calcário para enriquecer o biofertilizante. Também tem adubo, tem vídeos da gente explicando tudo isso aí, como é que faz. Está aqui o Noé, lá em Triunfo, em Pernambuco, com seu biofertilizante enriquecido aqui também. Esse companheiro aqui de Santo Estevão também preparando seu biofertilizante. Aqui foi um trabalho que eu fiz coletando na mata a folhagem polio, né, debaixo da mata e fazendo o quê? A gente bota o arroz aqui para o micro-organismo se reproduzir nesse arroz e depois eu vou multiplicar esses micro-organismos, que a gente chama ele de EM, são micro-organismos eficazes. Depois que eu misturo com água e com açúcar, eu tenho esse aqui agora, depois de 12 dias. Eu já tenho um excelente adubo aqui, muito rico, para você jogar não somente no canteiro, no plantio, mas também depois com uma adubo foliada. Eu posso também usar ele para molhar o composto e para botar aqui dentro também do biofertilizante. Isso aqui não custa nada para o rigorô. A gente também, eu recomendo ele fazer o quê também? Fazer uma cerca-viva, aqui no caso a gente está vendo com leucena, mas pode ser de capim-elefante, capim-de-corte, porque esse material também vai possibilitar fazer uma poda. Essa poda, o que a gente quer dessa poda da parte aérea? A gente quer produzir isso aqui, biomassa. Porque eu percebo que eu chamei a atenção lá atrás que ele tivesse essa biomassa aqui, que a gente deixa secar um pouco, uma semana mais ou menos, para não ficar toda molhada assim, já ir para o campo com muita umidade, que pode até prejudicar a fermentação lá no campo. Então, depois a gente cobra os canteiros com esse material que a gente chama de biomassa. Esse material cobrindo os canteiros não vai nascer mato aqui mais não. A planta vai se sentir muito bem protegida, não vai sofrer estresse na hora do transplante, não vai nascer mato, vai reter mais a umidade, não é só alegria. A planta vai gostar bastante desse bem-estar aí, favorecido pela biomassa, pela cobertura do solo. Chamei a atenção também que ele pode adquirir alguns tipos de adubo, como, por exemplo, a gente está vendo aqui, o fosfato natural. O fosfato natural, que aqui na Bahia a gente encontra o de Araxá, aqui em Minas Gerais, fosfato natural de Olinda, de Pernambuco. Aqui eu também estou mostrando que a gente pode produzir também na própria propriedade, uma farinha de ossos. Eu posso comprar esses ossos aqui dos marchantes, dos açougueiros, a um preço acessível e produzir minha farinha de osso, mas uma fogueira aqui depois de tudo, esses ossos todos já torrados e já posso adquirir já uma quantidade boa de farinha de osso para pelo menos enriquecer o plantio de fruteiras, o plantio de hortaliças, botar no composto, botar no biofertilizante. Aqui a gente pode também falar para ele que se ele quiser trabalhar com sombrite, que protege quando você faz um transplantio para a muda não sentir muito, tem gente que faz isso aqui, botam uma tela para a planta não sentir muito o estresse depois de fazer o transplantio. Aqui a gente pode buscar palhada para cobrir o canteiro quando se planta, por exemplo, diretamente no solo, quando se faz uma sementeira diretamente no solo ou um plantio definitivo já no canteiro, como, por exemplo, alface, coentro, rúcula, coentro. Então, depois que as sementes começam a emergir, começam a nascer, vai tirando essa cobertura aqui, as plântulas vão crescendo, né? Então, ele pode também providenciar esse material aí, ok? A gente também pode ter, e ele tem com certeza na região dele lá, dois produtos excelentes para você jogar junto com o adubo foliar, colocar dentro do pulverizador. O que eu estou dizendo com isso? Eu posso pegar essa palma, picotear toda ela aqui, cortar ela em pedacinhos, ela vai ficar de um dia para o outro, vai produzir essa barba aqui, essa água de babosa que é o de palma, tanto serve babosa como pode ser a palma, ela serve para aderir melhor nas folhas das plantas. Ela funciona como um espalhante adesivo, mas ela também tem propriedades aqui que são repelentes de insetos, porque ela é muito amarga. Então, a babosa, por exemplo, é muito amarga. Então, essa planta aqui espanta os insetos e promove uma maior aderência do que você aplicou na parte aérea das plantas. Então, você pode também trabalhar com isso aí. Já fiz vídeo também mostrando isso. A gente pega meio copo dessa água aqui cheia de baba, de palma ou de babosa e coloca no pulverizador de 20 litros. E a gente também deve começar a produzir os adubos, os adubos o quê? Os defensivos naturais. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando a urina, que eu já fiz vídeo também sobre isso. Aqui eu estou mostrando o ni, o preparado extrato feito com as folhas de ni. Aqui eu tenho uma emulsão de óleo e detergente. Então, está aqui o óleo de cozinha e detergente. Já expliquei como é que faz isso aí. Aqui eu tenho a urina já mais velha. Aqui eu tenho a casca de angico. Aqui eu tenho o sofá de cobre para fazer a cauda bordalesa. Aqui eu tenho o fumo, esse fumo grosseiro, grosso aqui, até o de arapiraca conhecido. Aqui eu tenho o biofertilizante. Aqui eu tenho a emulsão de óleo e detergente que eu mostrei aqui no instante. Ou seja, é bom de ter esse estoque também de defensivos naturais, porque a hora que der um problema de uma praga, de uma doença, eu já tenho o meu estoque aqui já pronto para uma emergência. E, finalmente, a gente vai ter o prazer de colher produtos naturais, produtos orgânicos, para atender uma clientela que está cada vez mais crescente na busca desses produtos orgânicos, desses produtos naturais. Então, eu estou vendo que o Ítalo está seguindo bem as recomendações da nossa consultoria e os resultados estão vendo aí. Uma experiência exitosa, o menino está se dando muito bem, está entusiasmado, está no pique e a gente está dando mais recomendações para ele chegar na certificação orgânica e ter sucesso aí no seu plantio. Tanto para consumo, da família dele, como, claro, para comercialização do excedente. Então, se vocês gostaram do nosso vídeo, eu convido vocês para o nosso debate lá no chat, né? Todo dia eu olho para acompanhar a discussão e vocês também podem até relatar as experiências de vocês, fazer as perguntas, tirar suas dúvidas. Está certo? Então, eu agradeço a atenção de vocês que ficaram até o final do nosso vídeo e, como eu falei, quem não conhece o nosso canal, vá lá, clica lá, verde já, no YouTube, né? E se gostar, curtam, se inscrevam e vamos compartilhar essas informações. Então,